Inclusive, ontem a gente fez reunião com o pessoal da Amazon A gente vai estar entrando agora na coisa de startup deles No programa de startup deles Inclusive, cara, tem parceiro deles aí que a gente está em contato E eu digo parceiros grande, grande Parceiro com o Cabo Funfa